Música Música ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja que ir a la nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadena? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en fiera Una mano arriba, cintura sola, a media vuelta Y sacude duro, no te quite ahora Que tus ojos empiezan, ponle la cabeza Y sacude duro, parece que es una locura Venga, venha a mi lado, que va a ficar parado Venga, venha a mi lado, que va a ficar parado Venga, venha a mi lado, que va a ficar parado Oi, 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 oi Não é a cabeça, não é sacudura Não é a cabeça, não é sacudura Não é a cabeça, não é sacudura Não é a cabeça, não é sacudura